Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem viu o vídeo aí da semana passada que eu peguei ar pra falar. É, fui ameaçado por uma empresa de vistoria cautelar. Dá pra acreditar? Eu que sempre tento mostrar a real situação, eu que sempre tento esclarecer tudo. O camarada entendeu, meu, tudo errado, achou que eu sou completamente contra a empresa de vistoria. Falou que eu, fechado aqui dentro do meu mundinho, não sei o que eu tô falando. Se você não viu o vídeo, clica no card aqui em cima. Não sou o dono da verdade, porém eu tenho um certo conhecimento e eu gosto sempre de explicar, trazer aqui a tona pra vocês. Até porque muita gente que assiste os conteúdos da Tonimec é de oficina, trabalha em oficina, é funileira, é preparador, é pintor. E muita gente também é dona de carro. Simplesmente usa o carro como meio de transporte. São nossos clientes e esses também tem que ter muito bem informado. E esses também tem que ter muito bem esclarecido essas questões. O carro pode ser reprovado numa vistoria cautelar depois que ele executa qualquer serviço? Seja um serviço bem feito ou um serviço mal feito? Não, não pode. Expliquei tudo no vídeo anterior, mas só vou dar um spoiler. Estou embasado na lei pra poder falar isso pra vocês. O único que pode laudar, periciar, analisar um reparo realizado é um engenheiro ou automotivo ou engenheiro mecânico fazendo o recolhimento de uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica e colocando lá o seu número de identificação do CREA. Aí sim um laudo pode ser levado em conta. Fora isso, empresa de vistoria cautelar pode analisar muita coisa, mas não pode analisar o serviço, a estrutura, o empeno, falar que um carro não pode ser trocado a longarina. Não pode, jamais, jamais. Que pintou uma traseira, qualquer coisa. Um serviço como esse aqui, uma empresa de vistoria cautelar não pode analisar nenhum serviço. Eu esclareço isso melhor no outro vídeo lá que eu expliquei. Eu estou aqui pra dizer outro assunto agora. Porque por conta disso, por conta desse mal entendido ou por conta de falta de conhecimento das empresas de vistoria cautelar e eu não, não, eu as culpo na verdade, porque você tem que ir atrás de conhecimento pra você saber o que você está fazendo, correto? Então, por falta de conhecimento, oficinas, oficinas como a minha, como a Tonimec, como a oficina que você conhece, como a oficina do seu tio, do seu parente, andam sendo processadas. E processadas por quê? Porque realizam reparo? É, processadas por isso. Pegam um veículo como essa Ford Ranger, estamos trocando o capô para lama, para choque, caixa de roda interna, aí também está sendo trocada, um carro desse, bem provavelmente, será reprovado numa vistoria cautelar. E daí, na hora da revenda, o cliente vai chegar na oficina. Olha, eu fui levar meu carro para fazer uma vistoria cautelar e o carro foi reprovado. Então, eu acho que vocês têm que me indenizar. E acaba se tornando, se virando um processo contra a oficina. Mas o que a oficina fez de errado? Trocou peças que são vendidas no mercado pelas próprias montadoras? Fez um reparo porque o carro se envolveu em um acidente, seja causado pelo dono do carro ou por um terceiro, e teve de ser feito um reparo para o carro voltar às suas condições de uso? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado, pessoal. O critério que as empresas de vistoria cautelar estão utilizando está completamente errado. E, mais uma vez, volto a dizer e esclarecer. Eles nem podem avaliar qualquer serviço prestado no veículo. Então, eles não podem reprovar o carro por qualquer motivo que tenha a ver com o serviço. Sendo assim, nenhuma oficina pode ser processada por esse motivo. O processo, muito pelo contrário, cabe contra a empresa de vistoria cautelar. É isso aí. E, como ela não pode fazer uma avaliação desse tipo de reparo, tanto o cliente ou até mesmo a oficina que se sentir prejudicada por essa situação pode entrar com um processo contra a empresa de vistoria cautelar. E essa empresa, bem provavelmente, vai ter que ainda se responsabilizar pelo carro do cliente. Vai ter que pagar para o cliente o valor de tabela FIP. Por quê? Pela sua errada avaliação, o carro dele foi reprovado e acabou sendo desvalorizado 20%, 30% no mercado. E essa avaliação está errada. Ele não poderia fazer, não poderia ter uma reprova nesse carro por conta disso. Então, a empresa de vistoria cautelar vai ter que pagar por esse prejuízo causado. Seja para a oficina, seja para o dono do veículo. E para enfatizar melhor como isso funciona, mais uma vez eu volto a dizer que eu não sou o dono da verdade, porém eu vou me embasar na lei para poder passar alguma informação como essa para vocês. A Associação de Oficinas do Brasil possui um corpo jurídico e possui também um corpo técnico que pode orientar qualquer oficina e qualquer proprietário de carro nessa situação. Na verdade, terá de ser realizado uma vistoria nesse veículo e dessa vez sim para o engenheiro responsável fazendo o recolhimento da RT, como eu disse, e terá que ser aberto um processo jurídico contra a empresa de vistoria, contra o lojista, seja lá contra quem for. E na sua totalidade os processos que foram abertos concluíram que a responsabilidade por essa má avaliação é sim da empresa de vistoria cautelar. Como eu digo, a gente tem que ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo, a gente tem que buscar conhecimento jurídico daquilo que a gente está fazendo para poder se proteger. E o que eu fiz, sendo proprietário de oficina, sendo fundador e presidente de associação, foi ir atrás dessas informações. Então, hoje, a associação disponibiliza para as oficinas associadas o corpo jurídico, o corpo técnico e monta-se aí esse combo para conseguir se defender dessa situação e virar o processo ao contrário. O processo que começou contra a oficina vai ser invertido e vai virar um processo contra a empresa de vistoria cautelar. Então, vistoriadores, entendam que, como eu disse no vídeo passado e volto a dizer aqui, eu não sou contra o trabalho de vocês. Eu não sou contra as empresas de vistoria cautelar. Eu sou muito a favor porque essas empresas acabam salvando muitos clientes de comprar verdadeiros problemas. Carros impossibilitários de transferência, carro com documentação bloqueada, carro com restrição, carro com possível adulteração. As empresas de vistoria cautelar fazem um ótimo trabalho. As ECVs, né, são chamadas as empresas, fazem um ótimo trabalho. Porém, quando elas se envolvem em um outro setor que elas não podem, quando elas ultrapassam aquela linha que elas não podem ultrapassar, elas acabam prejudicando muito os clientes e, principalmente, nesse caso, como eu disse para você, as oficinas. Porque eu tenho conhecimento de algumas oficinas, oficinas associadas à AOB e oficinas também fora da associação, que foram prejudicadas e processadas por essa questão. E se a oficina não tiver a devida informação, não tiver um respaldo jurídico, um respaldo técnico, é bem provável que ela vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, se você é oficina, se você é proprietário de carro e passou por essa situação, foi prejudicado, seu carro foi desvalorizado e você acabou aceitando esse prejuízo financeiro, saiba que você não precisa aceitar isso, tá? Saiba que o que está errado é o que foi analisado no seu veículo. Existe um vídeo, inclusive, famoso, que eu vou deixar até o link aqui em cima para vocês acompanharem, de um vídeo-denúncia realizado aí por um canal de televisão, onde levou o mesmo veículo com vários itens faltantes, itens esses que têm que ser avaliados em uma cautelar, e o carro foi aprovado em todas as cautelares que foram realizadas. Se eu não me engano, foram quatro empresas, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul de São Paulo, e nas quatro empresas o carro foi aprovado, mesmo faltando estepe, mesmo tendo insufilme no para-brisa, mesmo não tendo identificação e numeração do saci no vidro, mesmo sendo impossibilitado de ser aprovado, ele foi aprovado. Então, é uma linha muito tênue que as empresas de vistoria não devem ultrapassar. Se você é oficina, se você é cliente que já sofreu esse tipo de prejuízo, eu volto a dizer, entre em contato com a Associação de Oficinas do Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, todas as redes sociais, todos os contatos, e entre em contato tanto com o jurídico quanto o corpo técnico para vocês conseguirem reverter essa situação. E daí, tomara que, acontecendo isso, as ECVs saibam até onde elas podem atuar. E não passem desse limite, continuem prestando um ótimo trabalho, continuem ajudando as pessoas, mas que elas não passem de um certo ponto para não prejudicar ainda mais, e também acontecer situações, como a gente viu lá no carro, no cliente que acabou entrando, sendo enganado, ele caiu num golpe. Foi desvalorizado o veículo, aconteceu tudo aquilo, inclusive até comprei esse carro só para comprar a situação. E o próximo vídeo que eu vou fazer, que vai para o ar na semana que vem, é desse carro. E daí, eu vou desafiar. Como eu fui desafiado, como eu fui intimidado naquele vídeo anterior pelas ECVs, eu vou fazer o mesmo no vídeo da semana que vem, utilizando aquele veículo, que foi reprovado no tal Teilar lá atrás. Vocês querem ver? Assiste aí, vai ser a semana que vem. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ah, não esquece só de se inscrever aí nas redes da Tonimec, e também aproveitar os cupons de desconto, que estão sempre aqui embaixo no vídeo. Tá bom? Um abraço, tchau, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri